Começa agora a quinta edição do Boletim da Psicologia, apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. O Conselho Federal de Psicologia promoveu um debate sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas no contexto da pandemia do Covid-19. Como todos têm observado, isso é um imenso problema que afeta ainda mais as históricas negligências e violências que atingem os povos indígenas. O CFP também debateu o papel da psicologia diante da violência contra a mulher durante a pandemia do novo coronavírus. É muito pouco provável que uma mulher, até chegar à sua notícia, não tenha passado por uma situação de violência ou constrangimento. Para debater os impactos da pandemia no trabalho, o CFP e a Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, a SBPOT, realizaram uma live especial no dia 1º de maio, Dia da Trabalhadora e do Trabalhador. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente publicou um documento com uma série de recomendações para a proteção de crianças e adolescentes durante a pandemia do coronavírus. O documento é assinado pela presidente do CONANDA, a psicóloga Iolete Ribeiro da Silva, que tomou posse em fevereiro de 2020, quando o CFP foi escolhido para assumir a presidência do colegiado até 2022. O objetivo do documento é mitigar a transmissão comunitária do coronavírus e garantir o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes. O CFP prorrogou até o dia 1º de junho a suspensão dos prazos processuais e prescricionais dos processos administrativos e disciplinares no âmbito do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia. O trabalho remoto na autarquia também foi prorrogado até a mesma data. Você já ouviu o podcast do CFP? Ele está disponível nas principais plataformas digitais. Acesse e ouça a qualquer hora de qualquer lugar. Acesse e ouça a qualquer hora de qualquer lugar.